Atenção, atenção, outra bomba. Outra. Chimbinha, se acha milionário, mas está falido. O quê? Essa é uma pergunta. Chimbinha, se acha milionário e está falido, é o que diz um produtor da banda do ex-marido da Joelma. Parece que agora, além da cantora, outros integrantes foram embora, pediram demissão e deixaram Chimbinha sozinho. Deixaram Chimbica sozinho. Olha, o recifense Leandro Rodrigues, lá de Recife, que foi produtor de Chimbinha, mas pediu demissão, contou detalhes do que está acontecendo com o ex-marido da Joelma. Ele falou lá para o Diário de Pernambuco que o Chimbinha se acha milionário e promete coisas que não pode cumprir. Deu a entender que o Chimbinha está falido. Afirmou que os bens do Chimbica estão congelados e ele está com dificuldades financeiras. Além da cantora Michelle Andrade, que a gente contou ontem, que foi a quarta vocalista a abandonar o Chimbinha, fora a Joelma, né? Os músicos caíram fora por falta de pagamento. Isso! Olha o que esse Leandro, o produtor, falou. É ele que está falando tudo isso. O Leandro que está dizendo. Nossa! Ele falou assim, Eu montei a banda para fazer a produção e a gravação do disco em estúdio. Depois disso, o Chimbinha convidou a todos para acompanhá-lo na estrada, para fazer shows. Fizemos alguns acordos e nada foi cumprido por parte dele. Abandonei a produção da banda e os músicos também saíram. Não ficou ninguém. Acredito que Michelle tenha se desligado pelos mesmos motivos. E disse que o Chimbinha acertou valores e não cumpriu com os prazos. Falou que tiveram que ficar no pé dele para receber. O disco já está pronto e ele devendo ao estúdio e aos músicos que participaram da gravação. Olha, o Chimbinha, eu já conversei com algumas pessoas que trabalharam com ele, falaram que ele é uma usina de ideias, né? Dizem que ele é um cara muito produtivo. Criativo. Criativo. Muito arranjo, música, vamos fazer. É bom mesmo. Só que eu acho que o convívio acaba cansando o Chimbinha. Ele se cansa, eu acho, das pessoas que o cercam. Não, mas isso não tem nada a ver com pagamento, né? Pode se cansar de todo mundo, mas tem que pagar, cara. Não, não, mas eu acho que isso acabou afetando, inclusive, o processo da carreira. Os caras estão falando que eles não recebem, né? Esse é o problema maior. Isso então é da maldição da Joelma, né? Eu mandei essa entrevista. Ai, Lobby, agora que eu não discutei. É, pode ser, né? Maldição da Joelma. Nunca mais o cara se acertou, cara. Nunca mais ele se acertou na vida. Lagou dela, ó. E ela continua tocando a vida dela, hein, poxa. O que você ia falar, Fabiola? Então, eu mandei... Tudo isso que o produtor falou, eu mandei no WhatsApp do assessor do Chimbinha pra ver se ele queria comentar. Eles disseram que não vão comentar nada disso. Não negam, falam que não tá acontecendo nada disso. E tô dando o lado do Chimbinha aqui. Tá certo, tá bom. Olha, a Fabiola, ela sempre ouve os dois lados. É assim mesmo.